Música Começou hoje na República da Coreia a sexta edição dos Jogos Mundiais Militares. A abertura contou com apresentações artísticas sobre a cultura local. Os 200 esportistas que vão representar o Brasil nos Jogos participaram da cerimônia. Eles fazem parte dos quadros da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileiros. Os paratletas desfilaram à frente da delegação. É a primeira vez que a modalidade integra os Jogos Mundiais Militares. Os Jogos Mundiais vão até o dia 11 de outubro.